Olá, boa tarde a todos, a todos vocês, amigos do canal Adriano Avós, os que não falam. Pra mim é um prazer passar por aqui hoje para avisar a vocês que daqui duas horas e meia mais ou menos, no canal Adriano Avós, os que não falam, vamos ter uma entrevista especial. Uma entrevista especial com o doutor advogado da Associação Espanhola de Vítimas, da Testemunha de Jeová, doutor Carlos Bardavipo, e também com Gabriel Pedreiro, que ganhou mais um julgamento aqui na Espanha. A Organização das Testemunhas de Jeová tinha processado a Gabriel Pedreiro, dizendo que ele estava faltando ao respeito à organização, à sua honra. E a juíza decretou 100% vitória a Gabriel Pedreiro, mais uma vitória para as vítimas das Testemunhas de Jeová aqui na Espanha. Assim que a coisa está ficando feia para a organização das Testemunhas de Jeová. Hoje, teremos uma live especial, uma entrevista com o doutor Carlos Bardavipo e com o Gabriel Pedreiro, horário do Brasil, duas e meia da tarde, e horário da Espanha, 18h30. Assim que você está convidado ao nosso canal Adriano Avós, os que não falam. Te espero a esta hora. Um beijo no teu coração e até mais. Tchau, tchau.